O acordo entre líderes deve possibilitar uma votação mais rápida da medida provisória que tranca a pauta e liberar o plenário para a votação de projetos. Vamos saber quais são as perspectivas para essa semana com a repórter Cláudia Brasil, que conversa conosco ao vivo, direto do Salão Verde. Olá Cláudia, uma reunião de líderes terminou nesse instante, né? Olá Aline, boa tarde. Olha, terminou, tem coisa de 6, 7 minutos aproximadamente, ainda havia uma grande movimentação até poucos instantes aqui com os líderes dando entrevistas e as informações sobre essa reunião de líderes. Um pouco mais cedo, por volta da metade da manhã, os líderes da base aliada se reuniram para discutir a pauta dessa semana e não houve propriamente um acordo entre os líderes da base aliada. O que ficou conversado é que haveria a votação da PEC 609, que é uma PEC, perdão, a medida provisória 609, que é uma medida provisória que tranca a pauta do plenário e, portanto, precisa de fato ser votada. Então, a reunião de líderes de todos os partidos terminou agora há pouco. O deputado André Moura, do PSC de Sergipe, líder do partido, participou dessa reunião de líderes e vem nos contar agora o que ficou acordado. Deputado, boa tarde. Já há uma definição precisa do que começa a ser votado daqui a pouco, a partir das 4 da tarde? Boa tarde. Boa tarde. Já há uma decisão, uma pauta bem extensa, começando, logicamente, com a medida provisória 609, para poder destrancar a pauta. Uma medida provisória importante, porque desonera o valor da cesta básica para a sociedade brasileira e também traz nela a redação final da medida provisória 605, que foi votada aqui na Câmara na semana passada, que não foi votada no Senado, que também desonera a conta de energia elétrica. É uma matéria que já foi apensada a 609, que nós entendemos que deve ser votada pela importância que é desonerar o valor da conta de energia elétrica, mas esperamos que não venha a ocorrer em outras medidas provisórias para que a gente possa não fugir às regras já determinadas. Fora isso, outras matérias importantes, como a PEC 370, que dá autonomia às defensorias públicas da União, a PEC 190, que é em relação à questão do estatuto do servidor de todo o judiciário do país, e outras matérias como o PL das fronteiras e também o PL que garante, e principalmente esse é importante, e como já disse anteriormente, autonomia às defensorias públicas da União. Bom, o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, líder da minoria, também participou dessa reunião. Deputado, boa tarde. Do ponto de vista da oposição, há tranquilidade em relação à pauta dessa semana, que é uma pauta extensa, como disse o deputado André Moura, ou não exatamente? Boa tarde. Eu acredito que ainda tem algumas polêmicas em relação à PEC dos cartórios. Eu acho que essa já entrou, já foi derrubada, ainda existem muitas divergências em relação à PEC dos cartórios, que eu acho que vai ter dificuldade em passar pelo plenário. As demais têm um pouco mais de tranquilidade, né? Que dá autonomia às polícias, que realmente remunera as polícias de fronteiras, eu acho que há necessidade. E a casa precisa acelerar mais alguns processos que estão aí, justamente para melhorar essa questão da segurança pública, que é o assunto em pauta. E o grande debate que não ficou para hoje, que está nos próximos dias, é a PEC 37, que eu acho que é a mais polêmica que está aí, e que eu acredito que nas próximas semanas deverá entrar. A novidade da PEC 37, que fala sobre as prerrogativas da polícia judiciária em relação ao Ministério Público, é que deve ser apresentado um projeto alternativo, que realmente melhore a situação das investigações no nosso país. Então esse é o assunto que deverá estar aí nas próximas semanas. Deputado André Moura, em relação ao Fundo de Participação dos Estados, Há um prazo, limite, para que o Congresso se manifeste e se posicione em relação a isso. Houve conversa em relação a isso? Houve uma conversa informal, quando ontem visitamos o presidente Henrique Alves, na internet da presidência da República, e lá ficou praticamente definido de que essa questão do Fundo de Participação dos Estados deverá ser votada ainda este mês, provavelmente no dia 27, para que nós possamos cumprir o prazo e que também nós não permitamos mais que o STF venha a legislar em matérias que são pertinentes da Câmara Federal. Deputado Nilson Leitão, é isso mesmo? Vota-se até o dia 27, mas não acabam as polêmicas envolvendo o Congresso e o Judiciário, não é isso? Não, isso não vai acabar tão cedo por culpa da própria estrutura. Por exemplo, hoje o PL 2990 do deputado Mendonça Filho vem corrigir um problema entre o Legislativo e o Executivo. Ou seja, o Poder Executivo faz, através de uma medida provisória, um assunto que já está tramitando na Casa do deputado Mendonça Filho. O presidente da Casa, de uma forma correta, com apelo de todos os líderes, falou, olha, a prerrogativa é do parlamentar, o assunto é o mesmo, é tirar da autoria, querer engolir a autoria. Então acaba se tornando assunto judicializado. Com isso, deu-se aí a prioridade para o assunto do deputado Mendonça Filho, que fala justamente sobre a desoneração do transporte público, e é claro que a MP 617 vai perder toda a sua validade em relação a isso e esvazia ela. Essa judicialização que acontece é justamente por esses conflitos do Executivo com o Legislativo, que tem que acabar, e isso vai acabar nos próximos dias, e aí encontra dentro das lideranças, inclusive da base do governo, um entendimento para mudar a regra das medidas provisórias, para que possa ter um respeito com o Legislativo e fazer com que as coisas caminhem dentro de uma tramitação mais respeitosa entre a Casa e o Executivo. Agora, deputado, existe uma questão que é, para além de ser delicada, é também conflituosa e tem a ver com o Congresso Nacional, que é a questão do fim do voto secreto, ou do voto secreto. O que ficou encaminhado em relação a isso nessa reunião de líderes? É, nessa reunião, e ontem também na reunião com o presidente da República Interina, Henrique Alves, é uma coisa muito clara, a grande maioria defende que o voto secreto deve ser no caso de cassação de parlamentares. Agora, por exemplo, na prática, você abrir o voto secreto, ou deixar o voto aberto, no caso de vetos, vai ter uma pressão, quase que uma chantagem do Executivo em cima dos vários parlamentares, que não vai poder votar, talvez, aquilo que ele deseja sobre um veto de um projeto A ou B. Então, a maioria é contrária a esse tipo de votação. O que ficou, o que fica mais próximo de unanimidade é a cassação, é o voto secreto para a cassação de qualquer parlamentar. Aí, esse sim, seria o melhor caminho. Deputado André Moura, no seu partido, essa questão também é clara, definida, em relação ao fim do voto secreto, quer dizer, para algumas coisas sim, mas não para tudo? É, uma posição nossa de que nós somos favoráveis ao fim do voto secreto na questão da cassação de mandato. Logicamente, nós temos duas matérias tramitando aqui na casa, uma, inclusive, do senador Álvaro Dias, que deverá estar sendo votada no dia de hoje na CCJ, que é exatamente essa que traz o fim do voto secreto para o caso de cassação. Nós não concordamos, isso já é uma definição da nossa bancada, que nós possamos acabar com o fim do voto secreto para todas as matérias, em especial a questão dos vetos, para que deixe de existir, logicamente, uma pressão. Mas, somos favoráveis ao fim do voto secreto na cassação de mandato, mas, de qualquer maneira, como ficou determinado hoje na reunião dos líderes, vamos aguardar a votação de hoje na CCJ, vai ser criada uma comissão especial para se debater, construir um entendimento melhor em relação a esta matéria, e no mês de julho, muito provavelmente, estaremos votando a questão do fim do voto secreto. E outra questão que temos que também definir e construir esse entendimento é em relação aos vetos, a necessidade de se definir uma regra clara para os vetos. Não podemos mais continuar da maneira que nós estamos. E aí, por conta disso, enquanto líder do PSC, juntamente com o líder do PMDB, nós decidimos que, a partir de hoje, enquanto essa regra dos vetos não ficar definida, nós vamos obstruir toda e qualquer votação em relação a vetos, para que a gente possa exatamente obrigar que a Câmara e o Senado produzam esse entendimento e que nós possamos ter regras definidas para que a gente possa votar todos os vetos daqui por diante. Deputado, em relação à oposição, como é que fica quando se fala dos vetos? É isso também? É isso. A nossa proposta era até além. Era obstruir a Câmara, obstruir o Senado de forma separadamente, mas vamos obstruir as comissões mistas e também as sessões do Congresso Nacional enquanto não tiver uma proposta que possa dar um cronograma da votação dos vetos. Isso que está ocorrendo hoje é uma omissão do Presidente do Congresso, o Senado Renan Calheiros, que parece que faz o jogo de um lado só. Está errado. Tem que defender o Brasil. E, no meio de tantos vetos, tem muitos vetos importantes que precisam ser discutidos pela Casa. Então, a nossa posição de obstrução nas comissões mistas e também no Congresso Nacional. Deputado Nilson Leitão, muito obrigada pela sua participação. Deputado André Moura, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Lembrando que as sessões do Plenário da Câmara são transmitidas ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Voltamos ao estúdio. Obrigada a você também, Cláudia Brasil, que trouxe informações ao vivo sobre a pauta do Plenário da Câmara e o que pode ser votado nesta semana pelos deputados. Deputados.